Nós estamos aqui, mais uma vez, aqui no espaço do povo, onde vai realizar, onde vai acontecer uma feira da agricultura familiar, uma realização do Instituto Vereda em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário através do município, através da Prefeitura Municipal de São Benedito. Nós estamos aqui com uma das artesãs e ela tem aqui um meio de você cada vez mais dar atratividade as suas festas, os seus eventos. Ela vai explicar melhor como é que funciona e hoje em dia, pessoal, tudo é importante para divulgar. Não só realizar, mas também divulgar para que você possa fazer história. Não é isso o seu nome? É Ivonete. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ivonete, sou artesã, faço parte do grupo Amigos Artesãos de São Benedito. Eu trabalho com o artesanato e também com o Crepe Suíço, a plataforma 360, que agora está sendo sucesso para todos os tipos de eventos, viu? Casamento e tudo. Quem quiser divulgar, não é? Isso, aí eu tenho aqui o contato da gente, ó, que é 88994080410. E o outro é 981441414, viu? Qualquer um desses dois entrando em contato com a gente. Chame aí, vamos levar para a festa, viu? Olha que esses artesanatos aqui, é... produtos recicláveis, né? São fiação, né? São um tipo de fio que geralmente é usado. Isso aqui é pintado, né? Isso aqui tem uma pintura especial que faz com que dê essa tonalidade de cor. Como é que chama isso aqui? É um jarro, né? Para colocar flores e... Aquela decoração na casa, né? No escritório. Com certeza, para ficar sempre mais bonito, né? Isso aqui é um... é cestos, né? Para servir pão. Muitas vezes você está num local, você tem uma lanchonetezinha aí, aí pega bem para danar você, servir seus salgados aqui num negocinho desse aqui, né? Isso aí. Só dá um valor a esse trabalho aqui, hein? Tá certo. E ele faz rápido, né? É, tem trabalho. O trabalho a gente faz ligeiro. Boa noite. Diga aí seu nome e fale um pouco aí dos seus produtos. Trabalho com artesanato, é... arte e costura. Faço tanto da costura como no crochê. Faço suplá, faço por encomenda também. Olha aqui os santos, né? É... bonitos. São produzidos de quê? É gesso. Gesso? Gesso. Mas não tem quem diga que seja gesso. Realmente fica um negócio assim muito bonito. É... é... é uma agregação, né? Agrega assim valor e a gente pensa que é como se fosse outro material. Exatamente. Aí eu... é... parece porcelana, né? Exatamente. É a senhora que faz? Sou eu que faço. Artista, viu? Você... a senhora... tem quanto tempo que a senhora trabalha aqui? É o teu... eu trabalho há uns 20 anos em gesso. Há uns 20 anos. Faz tudo? Faz tudo. E aqui o que é? Pimenta, pimentão, o que é? Pimenta de cheiro, falta só o fogo e a panela, porque aqui os ingredientes já tem, não é? O café, corante. O café daqui mesmo, né? É. Seu nome? Grande. Seu nome? É franquinha. Seu nome? Qual a associação? Associação Sítio do Meio do Top. Sítio do Meio do Top, não é isso? Do Top. Lá o que é que vocês fabricam? Que vocês produzem? É só isso aqui? É bolo, biscoito e doce de mariola. E pães também. Boa noite. Você parece que não queria falar, mas é o jeito. O que é que você tem aqui? Fala aí dos seus produtos. É, tem limão, tem abacate, pimentinha, maracujá, várias coisas da agricultura familiar. Olha aí o bolo aqui, bolo doce aqui. Esse aqui é bolo de nascau? Chocolate com cenoura. Aqui feijão, né? Feijão verde. Isso aqui, como é o nome disso aqui? Isso aqui é biscoitinho de maracujá com goiabada. Isso aqui é cocada? Isso aqui é cocada. Aí temos bolo de limão, mandioca e o bolo de cenoura. Isso aqui é o chamado bolo de pote, ó. Bolo de pote. Aí a farofa, eu acho que é farofa, né? É, paçoca, farofa é a mesma coisa, mulher de Deus. É, isso aqui, ó. Isso aqui é bolo pra fome, viu? Isso aqui é biscoito, bolo doce, cocada, né? Tudo isso aqui produzido lá por eles, né? Pela Associação das Mulheres Guerreiras lá do Chique Chique. Olha aí a melanciazona aqui, ó. Eita, rapaz. Isso aí é você que produz, meu pai? É um colega meu. É um colega seu? É. Ah, tudo é grande assim, a melancinha? Tudo bonita, tudo grande. Doce, doce, doce. Doce, igual mel. A abóbora é de leite, é de caboclo. Você levante aí, meu compadre. Leite. É de leite? Leite. É de leite. Quando é que uma abóbora é boa? O caboclo, a peça lá que é boa, quando é? É todo o tempo, essa aqui tá mais do que é boa. Mas diz que a abóbora, quando ela é pesada, diz que é boa. É, isso, é verdade. Aí, viu como eu tô conhecendo? Quando ela é maneira, não é boa, não. E aí, você tem um que mais? Aqui é alface. Faça, alface. Isso aqui. Cor. E a banana. Banana e a bacana. Olha aí. Bela cia, abóbora. Isso aqui é tomate. Olha o tamanho desse tomate aqui, ó. Tomate cereja. Tomate cereja, né, tomate? Tomate cereja. É, a produção dele é diferente do outro? Não, é a mesma. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. É o mesmo ganho. O mesmo ganho. Porque a quantidade é maior, né, pra dar um quilo. Aqui é cinco reais, aqui. Cinco reais? Cinco reais. Geralmente é usado isso aqui pra temperar salada, alguma coisa assim? Salada, temperado, o que você quiser. Aqui também é a floricultura, né? A floricultura também produzida. Essas mudas, né? Por associação da associação que também faz parte da agricultura familiar. Teu nome? Matrícia. Matrícia, e aí a associação de vocês, aonde é que fica esse local onde vocês produzem essas mudas? A gente produz aqui em São Benedito mesmo, fica no Sítio do Meio. Sítio do Meio. É, mas todo sábado a gente tá comercializando aqui na Praça Centenária. É, seu nome e qual é a associação? Meu nome é Antônia, da Associação Filha de Santa Luzia, Sítio Campo de Pouso. O que é que vocês produzem lá fora essas polpas de frutas? Sandus, bolo, biscoito, pão de macaxeira, pão de verso, tudo que a gente pode transformar da agricultura a gente faz. Bom, nós estamos aqui agora com o Zé Maria, ele que é da APMASB, APMASB, Associação de Apicultores e Preservadores do Meio Ambiente de São Benedito. Bom, eu queria que você falasse um pouco aí do seu produto, que é um produto realmente muito comercial, né? Que é o mel, mel de abelha e seus derivados. Pronto, nossa associação é composta por um grupo de, hoje, em torno de 28 tosseos. Estamos espalhados no território do município de São Benedito, desde o Carrasco, lá no final, até aqui a região do Inho Sul, onde a gente tem uma produção com qualidade diferenciada, por conta das diversas floradas que tem aqui no nosso município. No período de chuvoso, a gente tem uma produção boa na área do Carrasco, mel diferenciado, único em termos de qualidade, aroma. E no período mais seco, a gente pega as floradas da frutítera, aqui na linha mais da serra. Pois aí nós temos aqui na Barroquinha, na região do Inho Sul, nossos colegas que são produtores. Obrigada. 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 Obrigada.